Como permitiu que esse pedido de casamento acontecesse? E ainda pior, tomou parte nisso. Que tipo de homem com algum autorrespeito faz isso? E que tipo de pai cria uma filha que é classista e desrespeitosa, como essa coisinha aí? Ela não é uma coisinha, não seja a Rudy. Espera aí, a Rudy aqui é você. Quer saber, a sua filha não sabe nem cozinhar uma coisa simples como o papo. Papo, 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 papo. O menino precisa de uma esposa que tome conta dele. Exato. A minha filha não merece isto. Um rapaz que não consiga sustentar. Vamos embora. Irmão, vamos embora. Carriço, deixa essa garota pra lá. Eu vou encontrar uma moça que te respeite e que saiba cozinhar direito. Fica tranquilo, meu filho.